Ele vai dizer que vai, ali assim vai dizer para fazer a dimensão de baixa. Isto é um sítio muito limpo. Chegou ao seu destino. E agora? Para a direita. Não é por aqui, não é por aqui. Desculpa. Não faz mal. Desculpa. Não faz mal. Tinta, chão do silvo. Quem vai gostar disso é o Fernando. Vou mostrar isto tudo. Estás a ver esta casa aqui? Desta espressione? Sim. Era a casa do... Do seu bisavô. Pai da minha mãe. Não vi nada à esquerda, vou seguir a entrar. Olha, isto está tudo a ver. Esta casa está toda a ver. Esta é a estrada nacional. 595 para a sua. Olha, espera aí. Espera aí. Aqui por cima é a casa da tua Maria da Encarnação. É ver se consegue fazer algum favorito. Ou não consegue? Não é. Não sei. Calenda aqui. Obrigado. Obrigado. 氹